Olá, a revelação de parte da história do Brasil ao alcance de todos. Os arquivos e prontuários do extinto Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo foram colocados na internet para consulta pública, conhecido popularmente como DOPS, foi o órgão de repressão política mais temido durante a ditadura. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão de Anistia. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, como vai? Bom, então vamos começar explicando o que era o DOPS, como é que agia. A ditadura militar, ela instalou no Brasil um conjunto de mecanismos e estruturas repressivas. Elas passavam por, desde pessoas, arapongas que se instalavam dentro das universidades, das fábricas, nas perseguições aos trabalhadores, até estruturas formais, quando os organismos de segurança se constituíram em mecanismos de busca ativa daqueles que eram considerados subversivos. Os DOPS, os DEOPs foram estruturas de segurança, de repressão, onde se praticou tortura, onde foram fichados um conjunto de brasileiros e estrangeiros perseguidos dentro do nosso país. E é por isso que os arquivos desses organismos são tão importantes, porque, afinal de contas, eles têm registrados boa parte dos atos repressivos que foram cometidos a diversos e milhares de brasileiros. Bom, um milhão de páginas digitalizadas, que documentos são esses? Que relatórios são esses? Esses são documentos que estabelecem registros das prisões, dos monitoramentos ilícitos das vidas das pessoas, da forma pelas quais elas foram enquadradas ou tipificadas naquilo que eram denominados crimes políticos, criados pela Lei de Segurança Nacional. E, ao mesmo tempo, esses documentos, eles expressam, e isso é importante ter bem claro, eles expressam a ideologia da ditadura. Eles eram utilizados para justificar a violência. Evidente que nem sempre o que está escrito neles é a mais pura verdade, mas era o modo pelo qual a ditadura encontrava para poder justificar uma prisão arbitrária, a abertura de inquéritos policiais militares sem o devido processo legal, sem comprovação em realidades fáticas do estado de militância das pessoas. Então, nós costumamos dizer que agora a disponibilização desses documentos permitirá que a sociedade possa confrontar esses arquivos com os arquivos das vítimas que têm sido produzidos nas comissões de reparação, especialmente na comissão de anistia, onde a história já é contada e narrada segundo a perspectiva de quem sofreu as perseguições e não a perspectiva dos perseguidores, que é essa que está registrada nos arquivos do DOPS. Então, agora a gente pode saber realmente o que aconteceu, né? Tem a versão de um e de outro. A ideia central é de que a sociedade brasileira conheça a integralidade do seu passado, sem medo, sem receio, para que a gente possa aprender com essa experiência repressiva, apontar para o futuro a não repetição e, fundamentalmente, estabelecer um marco de concepção para a democracia de hoje, de que nós devemos romper a cultura de sigilo e afirmar a cultura da transparência. Ou seja, é um ganho para a democracia mesmo depois de tanto tempo. Ainda é válido que nós possamos mirar para esse passado. Afinal de contas, durante muito tempo ele ficou escondido e durante muito tempo ele revelou, desvelou uma história, uma narrativa relacionada ao regime militar que foi contada a partir dos olhos dos repressores. E agora a pluralidade, a perspectiva democrática nos permite que a sociedade, os movimentos sociais, os ex-perseguidos e presos políticos confrontem essas informações. E as suas narrativas, as suas histórias também possam vir à tona. Nós cremos que uma boa perspectiva de exercício de memória é aquela que permite a pluralidade de visões em relação ao passado, mas sempre com um olhar crítico de que nós não queremos que se repita jamais aquelas violações e um estado de exceção como imperou por 21 anos em nosso país. Esses documentos vão ajudar na Comissão de Anistia, na Comissão da Verdade? Esses documentos, eles têm várias qualidades. A primeira é essa de nos permitir conhecer a nossa própria história, mas também para o exercício dos direitos dos perseguidos políticos, que agora têm condição de comprovar os atos de exceção que foram cometidos contra eles e exercer o seu direito legítimo como uma obrigação do Estado em promover reparação, não apenas econômica, mas também reparação moral. Esse é o trabalho fundamental da Comissão de Anistia. Para a Comissão da Verdade ajudará nos seus propósitos de elaboração do relatório final e também do conjunto de proposições que será feito com recomendações para o futuro para que nós consigamos estabelecer alguns mecanismos formais, institucionais e legais para não permitir que a estrutura do Estado possa novamente ser instrumentalizada para a destruição do outro, segundo opções políticas, como aconteceu num passado muito recente. A democracia é um processo, ela não é um fim em si mesmo. E se nós não cuidarmos permanentemente dos valores democráticos, nós corremos o risco da expansão de pensamentos autoritários ou pensamentos conservadores, que às vezes chega até a reverberar a ideia de que o Brasil era melhor no regime militar do que agora em plena democracia, segundo o exercício das liberdades públicas, o que é uma grande falácia. Bom, vai ajudar também a ajudar os perseguidos políticos a reaverem seus direitos, enfim, a reaver a questão das injustiças, vai ajudar nesse sentido também? É, as pessoas têm condição de eventualmente encontrar pistas e informações que possam, por exemplo, ajudar na localização dos mortos desaparecidos, dos restos mortais que até hoje não foram disponibilizados para suas famílias. Essa abertura desses arquivos, ela também, portanto, ajudará a própria Comissão de Mortos e Desaparecidos. O Brasil hoje tem em funcionamento três comissões administrativas de Estado, instituídas por lei, para tratar esse legado de violência do passado. A Comissão de Anistia, a Comissão de Mortos e Desaparecidos e a Comissão da Verdade, cada uma nas suas respectivas competências. Com isso, o que o governo quer demonstrar? O governo quer afirmar, fundamentalmente, que nós não devemos viver mais uma sociedade que promova restrições às liberdades políticas, que nós não permitiremos mais que se estabeleça culturas de sigilo e culturas do medo e desestímulos à participação popular da sociedade nas organizações, nos sindicatos, na vida política do país. Nós estamos apontando para a não repetição, cuidando do futuro e dizendo que o Brasil, cada vez mais, é um país que consolida a sua democracia. É segundo esse olhar que nós temos que construir todo esse processo. Agora, existe também uma dimensão pedagógica para tudo isso, para que a juventude de hoje conheça essa história. Afinal de contas, é ela quem tem a responsabilidade, no futuro, aprofundar as conquistas que uma geração tanto lutou no passado e avançar, para que a gente continue nessa boa toada, nessa boa linha de expandir o Estado de Direito, de afirmar os direitos civis, políticos e sociais das pessoas, afirmar a liberdade como um valor fundamental da nossa democracia. Bom, ainda tem muito documento a ser digitalizado? Esse processo de encontro com os documentos ainda é um processo pendente. Existem muitos documentos que sequer foram disponibilizados. Imagina a quantidade de documentos para serem tratados e digitalizados e, posteriormente, disponibilizados para a sociedade. Então, nesse instante, temos esse primeiro ganho. Essa disponibilidade do Arquivo Público de São Paulo é resultado de uma parceria do projeto Marcas da Memória, que é uma iniciativa do Ministério da Justiça, da Comissão de Anistia, em parceria com a sociedade dos amigos do Arquivo Público de São Paulo e o próprio governo de São Paulo. Agora, imagina quantos arquivos estaduais podem se espelhar nessa experiência, adotar os mesmos mecanismos, o próprio Arquivo Público Nacional Brasileiro já tem procurado digitalizar todo esse acervo e, também, imagina quantas pessoas possuem consigo arquivos pessoais, documentos importantes para o Brasil poder se reencontrar com a sua própria história. Seria muito importante que elas também pudessem disponibilizar isso e, eventualmente, esses documentos serem tratados e serem guardados para a preservação da nossa memória. Quanto tempo demorou esse processo de digitalização? Esse processo, ele teve pelo menos duas etapas. Então, ele demorou em torno de um ano e meio, ele ainda não foi finalizado, ele terá novas etapas para o futuro, já envolveu em torno de um investimento de quase um milhão de reais, o que é muito pouco diante da quantidade de acervo e de documentação que se permite, nesse momento, disponibilizar para os centros de pesquisa, para as vítimas e para toda a sociedade brasileira. E, agora, nós teremos novas etapas, inclusive, no tratamento dos acervos das próprias comissões de reparação. O acervo da Comissão de Mortes e Desaparecidos já está no Arquivo Nacional, para que ele possa ser digitalizado. O acervo da Comissão de Anistia, que é composto de mais de 70 mil documentos com a história das vítimas, documentos das vítimas. Ele também está em fase de digitalização e será guardado no Memorial da Anistia Política, que está em construção em Belo Horizonte. E, certamente, tudo aquilo que a Comissão da Verdade apurar e colher durante o processo do seu funcionamento, segundo o que está previsto na lei, será destinado ao Arquivo Nacional. Bom, quem tiver documento dessa época e quiser contribuir com essa pesquisa, deve fazer o quê? Eles podem procurar o Arquivo Nacional, mandar em documentação para lá, ou, se se relacionar a documentos que comprovem perseguições políticas, também podem procurar a própria Comissão de Anistia. E nós teremos o melhor prazer de cuidar com zelo dessa documentação, para que toda a sociedade brasileira possa usufruir do conhecimento e das informações que ali estão sendo disponibilizadas. Quais são as próximas etapas desse trabalho? O projeto Marcas da Memória, ele tem procurado estimular um conjunto de iniciativas de memorialização no campo documental, no campo das produções culturais e artísticas, no campo da realização de documentários e filmes, ou atividades de mobilização e conscientização de estudantes. O primeiro edital foi lançado há três anos atrás, o segundo edital ano passado, o ano retrasado e o terceiro edital no ano passado. E agora acabamos de também criar as clínicas do testemunho, para promover um processo de escuta pública das vítimas, registrá-las, os seus testemunhos, enquanto estão em vida. Então, esse é um esforço que traduz uma política pública do Estado brasileiro de reparação oficial e que agora está completa, porque ela tem uma dimensão econômica de indenização às vítimas, uma dimensão moral de pedido de desculpas, de reconhecimento dos erros que o Estado cometeu contra a pessoa, uma dimensão psicológica no apoio a todas, apoio e assistência psicológica às vítimas, com as clínicas do testemunho. Em quarto lugar, uma dimensão coletiva, que é o próprio projeto Marcas da Memória, ao qual se insere essa digitalização do acervo do Deops de São Paulo. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Isso eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Arquivo Público do Estado de São Paulo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho